Fala rapaziada, aqui é o Zóio Game, mas a parada é o seguinte Exploda seu motor 2.0 Essa eu não lembro de ter feito também não Essa é nova Eu não lembro, é nova essa aqui? É nova, é nova Corrida nova, põe no título aí, corrida nova pra nós Exploda seu motor 2.0 Jaguar CX75 James Bond Meu Deus do céu Já deixa aquele like Vamos tentar 5 mil likes, inscreva no canal se for inscrito Inscreva no canal desse vagabundo de editor Semana que vem vai voltar com as edição Dois vídeos por dia, eu estava doente Estou melhorando Não estou 100% ainda, estou melhorando É... vai voltar dois vídeos Dois vídeos com meme, beleza? E lembrei que estamos gravando ao vivo agora Direto, tá? É... vou falar pra vocês aqui agora, presta atenção De segunda a sexta-feira Duas horas da tarde Na Twitch Link na descrição, quem quiser aparecer nas lives Vão ser sempre bem-vindos E vambora, é isso aí Miniloide? É isso aí, mano Deixa nos comentários também aí A nota de 0 a 10 Pra qualidade dos vídeos aí, mano Que nós mudamos umas coisas aí E, mano É isso aí Deixa o like É... tem uns bagulho diferentão aí Que a gente fez Nas edição Lembrando que tá tudo rodando no Ultra Ai, meu Deus A 4K E mudamos algumas coisas aí Eu acho que agora tá, mano Fino, hein A gravação tá fina Tá muito top a gravação Então comentem aí O que vocês acham aí Pra quem consegue assistir em 1080p Ó A 4K A 4K 60... 60... Então Comenta aí a resolução que você assiste E como que tá a qualidade pra você Ah, assiste 1080p60 Aí você comenta Eu assisto 1080p60 A qualidade está Nota 8 7 De 0 a 10, tá ligado? Pra gente ter uma ideia Eu quero saber Em que resolução que vocês assistem Sabia Tomei uma pedrada aqui Ih, alguém bateu a cara ali Eu sempre bato Na moral O galo cego Ele é muito sujão Foi sem querer Ah, foi sem querer Sem querer Sem querer Sem querer querendo, né O sujo falando no bom lavado É, mano Briga de porco, hein Fudeu Briga de porco Ah, é, Zói Tá bom Tá bom Então, Zói Meu Deus Tá ferrado Zói, você não pode falar muito não Porque pelo que o Lloyd pôl Pelo que o Lloyd pôl Ah, Zói Tá ferrado Tá ferrado Zói, eu não consegui isso, velho O Lloyd tá me chamando de sujo, hein O Lloyd me chupou O Lloyd me chupou Uma vez sem banho Uma vez só O quê? Tomate cru, rapaz Você tá ficando doido Você me respeita, meu irmão Primeira pessoa Ultrapassando todo mundo Rolou mamada Sem banho Uma vez só Pra você ficar falando Pros outros aí Que eu sou sujo Quem ficou com a garganta doente Durante um tempão Aí Não foi eu, não, hein Você não lava esse bagulho direito Ih, eu também não lavo não Eita, noz Ah é? Ah é? Tem um aí Cadê o menino que não lava o pinto? Ele não sabe o que? Ele não tá aí hoje, não Ele não lava o que? O cientista não lava o que? Ele não sabe lavar, pô Ele não sabe lavar Ai, morre Eu ensinei ele Aquele dia Eu ensinei ele a lavar o pinto Eu falei Como é que lava? Ele disse que não aprendeu ainda não Ele disse que tem agonia Ah, claro Agonia Agonia Os horários Você tá dando tutorial ou zoio? O meu eu também lavo não É o zoio É o zoio que lava o pinto? Ah, vocês que são menino Vocês que são menino novo aí, velho Vocês tem que lavar o Bilal, mano Ah, não lavo não Eu tenho que lavar pra mim, né, zoio? Tem que abrir o Jackson by Jackson aí Abre ele Põe ele pra ver a lua Joga água aí nesse bagulho Sabão Esfrega, filho Que não é foda Ele gosta de ver veloz frioz Eu sabia, mano? Esse carro não vira, mano Que bosta de carro, hein, velho É o piloto Acho que é o piloto Não é não Não vira mesmo, não Mano, quem foi aquele que voou ali? Eu achei que era um passarinho, velho Eu e o Zach Galo, pronto, tá aí Eu tô indo pro ela aqui pela rotação Ah, tá Nem pra bater na minha... Nada corrida Nem pra bater na bundinha, velho Quem veio esse carro aqui, velho? Deu um retroceder Deu um ratinho Ratinho que foi esse carro, tá horrível Tá bom Esse carro é ruim mesmo Ele tá original, ó Nossa, o zóio suzão, velho Original, acho que não tá Não, o zóio ficou transparente Será que tá original, cara? Ih, miserável Tá com cara de original mesmo? Tá não, tá não, tá não Não, não é que ele é original É que a classe dele é muito alta Então dá pra mexer com pouca coisa Dá pra mexer bastante Se fosse original, ele estaria atrás do, atrás do Não, ele é 4x4 Amar um cafezinho, né, Lloyd? É oi Cafézinho, cafezinho, cafezinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Alguém morreu Oi, zóio Ah, seu otário Você acha que eu sou bobo, né, seu truque? Sou otário Ah, não, eu retorcei sem querer Ai, caraca Ah, não, eu apertei o R sem querer R de rapidão R de rapidão Já refalamos um negócio aqui Mas tá sem edição R de rapidão R de amigão R de amigão R de... R de amigão Qual é, Isaac? O Zóio Daria pra rimar aquilo que você pensa com o rapidão mesmo Pois é, velho É legal Cadê o Luizão, mané? O rapidão Ele não tá em casa E daí não tinha conseguido jogar Só segunda, só segunda Só segunda O Luizão que é o coroão da situação lá que tem 40 e poucos? Não, não Ai Coelhinho 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 Cadê o coelhinho? Tá aqui, velho Ah, não Tá na toca Nossa, você jogou a família na tutu Tem check aí, Pedrão? Tem check aí? Tem Meu Deus do céu Olha aí, velho Vai que acerta o Zóio Acertou o Zóio Ah, não, velho É igual flecha, tá ligado? Caraca, velho Esse carro ali no barulho do meu filho Parece até que vai ser de 125 Ele é um outro Zé, tá vendo? É quatro Zé, esse carro aqui Alguém sabe daquele jogo Rio? Ele é legal? Eu tenho a Kay dele Vai ser lançado hoje, eu acho Mas eu acho Eu acho que não tá funcionando a Kay não Não, ganhei outra hoje Oh, sacanagem Bom, o jogo é bom? O jogo é ruim ou bom? Não sei, velho Não sei se o jogo é melhor ou não Conheço o filme, só Rio Eu também O do das areirinhas do Né Aquele que é um jogo de sobrevivência no meio de generoso Pior que eu não sei, velho Eu vou dar uma pesquisada Muito difícil esse jogo aí, hein, velho O Gabriel não pode ir por aquela... Não pode ir por lá Caraca Nossa, sacanagem Olha que o Galo, é pra ir pela... da esquerda aqui? É pra ir pela Roma Milha É pra ir pela Roma Milha Onde que é boa dele? Pera aí Embaixo da conta É pra ir pela Roma Milha? Fiquei sobrando aí não, Zé? Acho que ele me mandou dois Eu não sei, mas ele não vai jogar Não, mas eu quero aí Você vai me dar um negócio aí Eu vou jogar assim, velho Você não tem tempo pra jogar não Ah, velho, mas vai... Não sei quanto que ele me mandou não Não sei se ele me mandou uma ou duas Eu não fiz nada não Foi o Mad que tava voltando pelo outro lado Então sei que eu tô em primeiro Foi mal, o lad? Tempo Magabundo, velho Será que... Eu não vi, velho Eu tava com problema Meu celular tinha descarregado Aí eu tava andando Aham, tá bom Tá muito tempo Eu? Fui eu que te joguei pro outro lado Baiano cansado Eu não saio da rede Que nem suja os outros Saio da rede Baiano Mas ele tá baixo Eu gosto da rede Eu gosto da Bahia Ô, o Isaac tem uma rede gamer Cheio de RGB É É isso Ex-fã A rede de Ruzo Vai querer comprar É Eu virei uma piada pra vocês mesmo, né? E aí, Lloyd? Eles tão falando de RGB Nem viram nada, hein? Não viram nada ainda Não vai assustar Comprou uma de RGB Daqui a pouco o Ruzo Tá com o LED enfiado até no brio É, pois é Não viram nada Na moral, velho Vou procurar mesmo Um óculos de RGB Vou te dar de presente Seu aniversário Aí ele fica cego mesmo Vai, vai usar em live Vé, RGB arde um zóio Ah, mas você tem um zóio grande Não é verdade Aí arde mais, não é? É, é, é Verdade Guarda caminho aí, Isaac, vagabunda Que isso? Eu ia cortar caminho Só que o ratinho me tacou na árvore Ô, bosta O meu corte agora Eu aprendi a fazer esse corte Não é que bem que você me tacou, ratinho É que você impediu a minha passagem Oh, falou bonito Tacou Ou será que ele Ou será que ele impediu a sua passagem RGP Eu tava vendo o vídeo lá no canal do Lloyd Do primeiro personagem lá E uma pessoa que disse Comentou que tu fala muito bem Dá pra até dar uma palestra Quem? Quem? Eu não lembro o nome do cara, né? Pedroca Eu falo bem mesmo, obrigado Como, cara? Não é tu não, Zóio Caralho, velho Eu falo bem mal Você se for Tem que ser fã do Zóio, hein? Pra elogiar desse tanto aí É, velho Meu Deus Nossa, bicho de vagabunda, velho Essa voz ainda é do Zóio Pelo amor de Deus Mas não é o Zóio Caralho, velho Os caras tão me acabando comigo, velho O cara quer que a gente fale Que ele fale bonito Mas olha como ele fala Me acabando comigo Pois é, velho Mas o Zóio Você tem que parar pra pensar No fundo Lá no fundo Mas lá no fundo que não existe Mas lá no fundo A gente gosta de você Oi, Zóio O Zóio O Zóio Tá atrás de vocês Atrás de mim Tá, não vai Oi, Zóio Passa Não, não, velho Oi, Zóio Lói, já tô direita Lói, já tô direita Deixa aberta Vai embora Ih, Vermilha Perdeu o cheque aí, né Vai dar não Porque eu tenho que cortar aqui Não, eu tenho que cortar ali Ué, tu passou totalmente fora Vai embora Puta que me pariu Vagabundo, velho Morre aí, sua cara O que é isso, velho O cara revoltou Ah, mano Deixa a direita aberta Deixa a merda da direita aberta O cara vem me empurrando, velho Na minha tela Eu tinha de passado, Lói Passado Vou passar a mão na tua cara Daqui a pouco você vai ver Vem, passa na cara Eu tô triste Levei desconect, cara Passa na minha também, passa na minha também Passa na minha também Também eu levei, Petró, que é nóis Ixi, também eu levei Ah, só porque eu queria sujar o jogo Mentira Mentira, eu levei não Eeei Olha aí Cara, é maldito Essa corrida é me maluca, né Ô Galo Aonde que eu dou o corte agora? Eu dou o corte do Romão Millie? Já era vermelho Caralho, saí quebrando tudo aqui Ai, morri Carro cansado, velho É, ele é meio morto Tá preguiça de jogar com esse carro, velho Tô igual dormindo, velho Sabe aquele carro Ai, que carro cansado É quatro cilindros, Zói É quatro cilindros Oi, Zói Tão cansado, tão ruim Que o Zói ainda pede check point ainda Meu Deus Isso aqui dá sono Parece que ele não tem barulho É, agora você meia três vezes Quem foi, velho Falou, Lói Ô mano, que palhaçada, velho Esse cara tá vindo de frente, velho É É Eu acho que tinha que dar bando no Galo Cego Eu acho que tinha que dar bando no Galo Cego Eu também acho que tinha que dar bando no Galo Cego Vamos tomar café aqui, aqui Nossa, beleza Olha, gente, estamos em acordo, estamos em acordo Então vamos dar bando Galo Cego de bando Eu tô tomando café aqui, viu Galo Cego Ô Mad, Mad, Mad Você tá na corrida? Não Obrigada E aí? Eu tenho boca pra falar, meu colega Eu não Tenho nada O Zói na árvore Normal, nem eu na árvore Eu não entendo o Galo não, mano Por que você não fala a vez uma pessoa só? Evite Fica, Mad, 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 Mad Fala só o Mad É É verdade, isso é verdade Tem problema Todo mundo que vai chamar e fala um monte de vez Zaki, 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 Zaki Zói, 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 Zói Lóide, 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 Lóide Fala a vez só, porra Ô Lóide, ele tem esquizofrenia na voz É não, ele aprendeu Ele aprendeu do prézinho, porra Fala assim Eu tenho um problema que se chama vermelho Não, não O problema é mesmo Essa cabeça pequena de galo O Zói me sai da pista do lado de cá Pra bater na árvore lá dentro do lago, velho Meu Deus do céu, velho Eu tô dormindo na... Eu tô dormindo e dirigindo Ai, que bom Ai, caralho Tô dormindo e dirigindo Vai tomar no cu, velho Vocês não tem o que fazer, não Acabada de bosta Eu tô dormindo e dirigindo Velho, eu tô com febre ainda O ar bombado Tô dodói ainda, velho É dodói, menina Que é pano quente na cabeça Minha mãe não tochou mesmo Pano de álcool na cabeça e na garganta Falei, quer riscar o fogo logo? Era bom nesse exercício Muito engraçado, Madi Muito engraçado Ó, aqui nessa corredita Tem um obelho e vai ser um fly aqui Ai, meu Deus Bati nas pedras, velho Galo, buguei Ai, eu também bati Parabéns, Galo Mano, bati nas pedras aqui, velho Eu quero que você se foda Caraca, que é isso Que é isso, velho De graça Isso aí é amor Amor? Eu acho que é mais que amor Otário, tá invisível Vai, coloca a casinha lá no meio da caixa do caixa prego Que babaca Casa do caixa prego E vem ele lá do contra a mão Meu Deus Meu Deus Isso é a casa do caixa prego Aí, ó Pede check point pra querer me matar aí, seu otário Isso aí, ó Caraca, mas é muito... Fica aí, ó, seu trouxa Muito tensinho Mano, o bicho pegou o check point, velho Bicho ordinário, velho Não, 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 não Mentira Pegou, velho Pegou o check point, não sei como Mas pegou Sai, galo cego Filha da puta Tá vendo que eu tô tretando com o Lloyd, não, porra Bunda suja do caralho Peso morto Meu patrão, meu patrão, meu patrão Meu patrão, meu patrão Caraca, velho Porra, eu tretando com o Lloyd aqui, velho Essa bunda gorda no meio da pista Olha lá Perdi, ó Eu buguei, galo Eu buguei De nada, Lloyd De nada, de nada Ihuuu Palhaçada, velho Puta que pariu Ah não, galo Vai se lascar, velho Não, eu lá tretando com o Lloyd, velho Nessa merda parada no meio da rua Esse cuzão sujo da porra Tem que ser esse galo cego mesmo Deixa o like aí, galera Tamo junto